Nem a classificação para as semifinais da Libertadores seduz o zagueiro Lucas Veríssimo, que quer ir para o Benfica. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala, galera Santástica! Muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Vanderlei Correa, sou jornalista, sou torcedor do Santos Futebol Clube e estou aqui para falar de Santos, porque aqui se fala de Santos. Agora sim, mais recuperado, depois da bela apresentação do Santos anteontem e a classificação para as semifinais da Libertadores da América. O Santos tem um jogo compromisso já contra o Vasco nesse final de semana, no domingo, lá em São Januário. E vou daqui a pouco mandar um abraço, o Mumuzinho da Colina aqui, que eu vou passar informações aí para ele, gravar um boletim depois para ele, para o canal dele, para falar de Santos Futebol Clube. Repercute muito bem ainda os momentos finais que antecederam o jogo contra o Grêmio, em que o pessoal ali não deixava aquela motivação, o Marinho falando, o Alisson falando, o Cuca falando. Aí já descobriram aí que o Cuca, a primeira conversa que ele teve com o elenco, falou que queria ser campeão da Libertadores, né? E isso tudo faz parte da movimentação, do ambiente, da concentração e da motivação dos atletas para um jogo decisivo, como era esse jogo contra o Grêmio, né? E o pessoal falando muito, a gente é desacreditado. O próprio Caio Jorge falando em entrevista depois na Sport TV, tem que respeitar mais o Santos, tem que respeitar mesmo, eu acho que isso tem que respeitar. Tem dois pontos para falar disso aqui, depois eu vou falar um pouco da ala Nutella da torcida do Santos. Que o Santos também tem uma torcidinha Nutella, não todos, assim, é mínimo. Mas tem uma galerinha Nutella do Santos, e tem gente que vive publicando aí, e eu achei bom, porque eu participo de um monte de grupos de WhatsApp, e tem uns grupos aí que os caras tiraram eles, ou eles mesmo saíram. Os caras publicaram, nossa, mas como o Palmeiras está bem, o Palmeiras pintou o campeão da Libertadores. Torcedor do Santos, o Santos acaba de classificar para as semifinais, o torcedor do Santos fazendo, ou se diz torcedor do Santos, não sei. Nossa, o Palmeiras está jogando bem, né? Então vai dormir, cara. O torcedor Nutella, o torcedorzinho Nutella, para não fazer propaganda, mas já fazendo aqui. Você não é torcedor do Santos, cara. Você não é torcedor do Santos. E se algum grupo de WhatsApp tiver alguém falando isso aí, o dono do grupo tem que tirar. Porque eu sinto umas coisas que eu não... Tudo bem, que hoje tem uma lacração, tem um mimimi, tem não sei o quê. Tem coisas que você não externa, ainda mais em grupos de torcedores do Santos, cara. Você achar que o outro time está melhor, o rival ainda está melhor. Esse tipo de torcedor que solta um tipo de comentário desse aí, é aquele torcedor que acha que a torcida do Corinthians é a mais animada. Que os cantos da torcida do Corinthians são mais bonitos. Eu paro de conversar na hora com um cidadão que fala um negócio desse, que ele se diz torcedor no meu time. Então, para esse tipo de coisa, eu sou o Jecão, eu sou o Caipirão. Torcida é do Santos. Então é Santos. Torce para que time? Torce para o Santos. Segundo time? Para o Santos. Terceiro? Para o Santos. Tudo bem, fora do país, você pode ter a adminação para outros clubes. Ou o time da sua cidade. Você mora em uma cidade pequena. Eu gosto muito do Londrina. Porque eu sou da região de Londrina. Então eu cresci indo assistir jogos do Londrina. Mas eu sou o Santista. O Santos jogou com Londrina nesse tempo aí na Copa do Brasil e torce para o Santos. É simples. Torce para dois times? Se jogar os dois times, você torce para quem? Então esse é um tipo de discussão. Mas eu tenho que falar porque eu estou vendo isso, cara. Daqui a pouco vai ter gente batendo palma para a campanha do São Paulo. Vai dormir, rapaz. Entra no grupo do São Paulo, então vai falar bem do São Paulo. Do Flamengo. Estou torcendo para quem ser campeão brasileiro? O Santos. Não é o Santos? Quem ganhar para mim não interessa. Que não sejam os times de São Paulo. Não quero que nenhum de São Paulo ganhe. Se isso não for o Santos. É simples assim. O resto não interessa. O resto não rivaliza. Esse é meu ponto de vista. Respeito o ponto de vista de quem está torcendo para o Palmeiras indiretamente aí. Só que o Santos está na semifinal também. Então parece uma bobeira eu estar falando um negócio desse aqui. Mas que tem gente que precisa se enxergar, né, meu? Ou o Santos está na semifinal da Libertadores da América. Tem mais um brasileiro. Quer torcer Palmeiras? Então vai. Então bandeia para o outro lado lá. Eu nunca vi cara mudar de time. Eu nunca vi mudar de sexo. Trocar de casamento. Fazer uma série de coisas. Mas trocar de time. Está para nascer. Não vi ainda não. Não conheço, cara. Não conheço. Não me apresentaram ninguém ainda. Bom. Tirando isso aí. Esse desabafo. Porque eu achei muito mimiminho. Muita coisinha. Porque agora tem uma galera da lacração capaz de meter o pau em mim aqui. É. Você tem que ser carinho. Olha só. Olha como são as coisas, tá? Hoje era para ser um vídeo para falar do jogo contra o Vasco. Mas ainda tem que repercutir isso aqui. Porque veja bem. Acaba o jogo. O Santos classifica repercutindo aí. A motivação. Aquela coisa e tal. Ontem teria uma reunião que iam colocar em pauta a proposta que o Kashima Andlers fez para o Diego Pituca. O Diego Pituca, só para vocês saberem, ele tem um salário de 180 mil reais. Iria ganhar 400 mil reais a proposta do Kashima Andlers. O Santos, ele pediu, pelo que eu ouvi falar, que ele pediu para tirar essa proposta agora. Que ele quer focar na possível finalíssima da Libertadores da América. O Santos tem que passar pela semifinal para chegar na final da Libertadores da América. O Pituca, que para mim, já era um dos grandes jogadores. O cara que mais atuou pelo Santos. Para mim, ele cresceu no meu conceito mais ainda. Tem 28 anos, tá? Ele tem uma proposta para ser vendido por Kashima Andlers. Mas ele falou, cara, não quero desfocar agora. E ele nem jogou contra o Grêmio. Na contramão, o senhor Lucas Veríssimo, mais uma vez, ao invés de falar, pô, legal, vamos chegar na final de Libertadores, quem sabe, né? Chegamos na semifinal e tudo. Não, o Santos tem que cumprir a promessa que fez comigo, que é me negociar com o Benfica. Ô, Lucas Veríssimo, você fala besteira pra caramba, viu, cara? Olha, você é um bom jogador, eu gosto de você, você joga pra caramba. Mas as suas besteiras que você fala, está quase à altura do seu futebol, cara. Estão quase à altura do seu futebol. Fica quieto, cara. Fica quieto, deixa de ser egoísta. Você quer minar o ambiente de novo, cara? Aí, a reportagem que saiu no Globo Esporte diz o seguinte, ele aceitou jogar pelo Santos contra o Grêmio, e agora ele vai fazer uma exceção e deve jogar de novo a semifinal. Ah, pá, pelo amor de Deus. É jogadorzinho mimado, jogador mimado. Tem que parar com isso, e a imprensa é culpada. Torcedor, tudo bem, mas a imprensa é culpada. Fica mimando esse tipo de jogador, que age dessa forma, após uma classificação pra semifinal. O cara quer tumultuar o ambiente. Olha o exemplo do Pituca, cara. Olha o exemplo do Pituca. A tua proposta não vai ser aprovada, meu querido. Lucas Veríssimo. Não vai ser aprovada. Só no que vem. É o Rueda. E o Rueda já conversou com você. E ele falou que a proposta é pífia. Ele concorda com o que eu falei. Ou o Benfica melhora essa proposta e paga à vista, ou você não vai sair. É simples assim. Mas ficam prometendo um monte de coisinha pra jogador de futebol. E aí dá isso. O cara acaba um jogo que ele tá pensando nele. Não tá pensando no time. Faça-me um favor, Lucas Veríssimo. Faça-me um favor. Depois não adianta ficar mandando os caras mandar mensagem aqui pra eu parar de falar de você. Eu falo o que eu quero, velho. Eu tô aqui pra defender os interesses do Santos. E do torcedor do Santos. Tá? É isso. Eu sou um torcedor do Santos que tem voz aqui. E vou falar. E falo o que a torcida pensa. Você acha que a torcida tá feliz com essa declaração que você deu? Pensando só em você? O time pensando na semifinal da Libertadores da América e você com esse tipo de mentalidade? Cara, você vai ser vendido. Você vai ser vendido. Agora, não vai ser de graça, bicho. Não vai ser de graça. E eu torço pra que não seja pro Benfica. Queria vender pro Porto. Queria ser vendido pro Porto. Já falei isso aqui. Ou pra Roma, pra não sei aonde, cara. Pra Juventus, pra Barcelona. Menos pra esse time do Benfica. Porque a proposta que eles estão fazendo é uma proposta pífia. Uma proposta insignificante. E você tem que se valorizar. Não, mas ele abriu mão do percentual dele. Então manda os caras pagarem a vista, então, cara. Manda eles pagarem a vista. Você não tá vendo que eles estão pegando você? Ainda estão tirando o sarro. O Jorge Jesus já falou na imprensa lá que ia te levar de graça. Você já tá indo de graça por 6 milhões e meio de euros. Você tá de brincadeira, rapaz. Muda teu pensamento, cara. Foco na Libertadores da América. E fica quietinho, cara. Não dá mais entrevista. Se for pra dar esse tipo de entrevista aí, fica quieto. Que ambiente que fica no clube agora? Jogando jogadores contra o clube, não sei o que e tal. Forçando uma barra. É, para, rapaz. Mas isso aí, esse negócio de jogador forçar a barra, isso aí já vem desde o tempo do seu Diego. Lá em 2004. Que ele forçou a barra pra ser vendido pro Porto. Ficou. Tanto que Luxemburgo afastou ele. O seu Robinho, também, em 2005, quando ele foi pro Real Madrid, forçou a barra, botou a faca no pescoço do clube. Só que eram propostas boas, né? Agora, levar um jogador abaixo do preço, parcelado, igual o Casas Bahia, ainda quer que a torcida... Não tem o apoio da torcida, não tem o apoio de ninguém, cara. É só o apoio teu que teu empresário. Que o empresário a gente sabe o que ele quer. É dinheiro. Então, cara, fique esperto, velho. Se você sai daqui com a Libertadores, com a conquista de uma Libertadores, que sai, isso aconteça, cara, você vai chegar na Europa com outro patamar. Veja o Danilo. O Danilo foi pro Porto também, quando conquistou a Libertadores da América. E chegou com outro... O Danilo só joga em Timão, cara. Foi pro Porto, jogou no Real Madrid, lá na Juventus. O cara só joga em Manchester City. Dá uma olhada na trajetória. Por quê? Porque o cara vai com bagagem. Uma vez, eu vi um comentarista de Fórmula 1 falar a respeito do Rubinho Barrichello. Que o Rubinho Barrichello fez uma escolha na vida dele. Na verdade, ele fez um comentário que o Piquet fez. Nelson Piquet falou do Rubinho Barrichello. Vocês vão entender por que eu tô falando isso aqui. Rubinho Barrichello fez uma escolha na vida dele. Foi ganhar o primeiro milhão. Foi seduzido por uma proposta da Ferrari. Só que ele assinou um contrato de que ele teria que ser o segundo sempre. Nem que ele quisesse ganhar. Vocês viram como foi a trajetória do Rubinho. Que era um bom piloto. Tinha condições. Mas recebeu uma proposta milionária. Ele abriu mão da competição. Ele abriu mão da competição. E quis saber do dinheiro. Pra bom... Os entendedores entenderão o que eu tô falando. Lucas Veríssimo, foca no título, rapaz. Sai daqui campeão sul-americano que você vai ver. É outra coisa. Você não vai sair por seis milhões de meses. Você vai sair por mais. O Santos vai ganhar. Que tem direito de ganhar mais dinheiro por você. E você vai ganhar muito mais. E você vai ter outra projeção. Então, para de pensar em você. E pensa no Santos. Pensa nos seus companheiros. Não faça outro papelão daquele que você fez. No jogo contra o Grêmio de ida. Que você causou aquela confusão toda. Menos, cara. Menos, né? Me desculpa. Eu tô falando disso aqui. Porque assim, é inadmissível, cara. O torcedor faz uma festa danada. O time joga pra caramba. Motivação. Os caras vão correndo. Busca dinheiro daqui. Busca dali. Faz um tempo pra pagar. Trabalha. E o cara começa a pensar só nele. Você tem que pensar no time, rapaz. Você tá num time com mais 10 jogadores. Ou com mais 20. Com mais 30. Com mais um elenco. É isso, cara. É isso. Pense no clube que te revelou pro futebol. E você vai ganhar muito dinheiro. Vai ganhar muitos títulos na Europa depois. Mas, cara. O momento é agora. Tem três partidas pra ser disputadas aí, ó. Três partidas. Duas. E quiçá uma. Tomara que você dispute as três. E tomara que você coloque uma medalha de campeão da Libertadores América. Eu torço muito pra você. Mas, cara. Pensa no time. É o momento de pensar no time. Não em você. As propostas virão. Você vai abrir mão de ganhar o seu título? Vai pensar no seu milhão? E vai esquecer da tua carreira? É isso? Você que sabe. Forte abraço pra vocês. Eu volto com mais notícias a qualquer momento aí. Pra falar sobre Santos e Vasco. Que o Santos joga contra o Vasco nesse final de semana. E depois tem o jogo com o Ceará. Que foi alterado, hein. A partida contra o Ceará foi alterada. O jogo será no domingo. Seria no sábado. Vai ser no domingo. Entre Natal. No dia 27 agora. Seria no dia 26. E o jogo agora vai ser no dia 27 às 17 horas. Na Vila Belmiro contra o Ceará. O jogo contra o Vasco é fora de casa, hein. É lá. Lá na colina. Lá em São Januário. Forte abraço pra vocês. Pra cima deles, Santos. Santos sempre Santos. Viu o bando de Nutella? Santos sempre Santos.